Oi, gente! Bem-vindo a mais uma leitura dos Evangelhos aqui no canal do YouTube. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar o sininho. Lucas 8, versículo 19, diz assim, E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi lhe dito, Estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem te ver. Mas ele, respondendo, disse-lhe, Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Olha, nós nos tornamos da família de Jesus quando nós ouvimos a palavra e praticamos a palavra. A Bíblia está dizendo, Jesus fala na sua palavra, na Bíblia, nas Escrituras, que nós somos parte da sua família. Jesus é o filho mais velho do Pai e nós somos os irmãos de Jesus. Então, se você serve a Deus, se você tem um coração sincero, tenha certeza. O seu nome, ele vai estar escrito no Livro dos Céus. Porque lá em cima, nos céus, existe um livro da família. A família do céu, a família de Deus, a família de Cristo. Quando eu faço a vontade de Deus, o meu nome é escrito lá em cima. E ninguém poderá apagar, a não ser os meus pecados. Se eu não me arrepender, Deus com certeza apagará do Livro da Vida o meu e o seu nome. Mas se nós nos conservarmos na presença de Deus, nós teremos garantia de salvação e vida eterna. A Bíblia está dizendo, nós teremos garantia de salvação e vida eterna.